No ar, Balanço Celeste, o Balanço Azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Estamos chegando para mais um Balanço Celeste. E nesta noite de terça-feira, sempre em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece. KTO.com, faça o seu cadastro. E não deixe de conferir sempre as odds dos jogos para você arriscar aquele palpite legal. Obrigado aos demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal A Voz Celeste. Ah, e utilizo o meu cupom Celeste para você obter 20% em bônus no seu primeiro depósito até R$ 100. Valeu? Então vamos lá. O título do Balanço de hoje. Caio Jorge, atacante da Juventus da Itália, revelado pelo Santos. Seleções de base do Brasil. Arthur Cabral do Benfica, já abadalado há vários dias. Júnior Santos, que o Cruzeiro formulou proposta de 5 milhões de euros. Minas Zagueiro, o colombiano. Matheus Henrique Volante, Cuediá Volante. Michael Atacante, está no mundo árabe e foi do Flamengo, revelado pelo Goiás. Gente, com esses nomes aí, o Cruzeiro qualifica para disputar título. É o que eu estou dizendo aqui, ó. Título do Balanço Celeste. Se for assim, dá para sonhar até com título. Concorda? Então dá o seu pitaco aí, dá a sua opinião. Vamos aumentar a nossa audiência, vamos qualificar aí a nossa audiência. Um abraço para o garotinho Heitor. Chegou a 15 mil K. Aí nas redes sociais dele é o nosso repórter Mirim. Em breve estará conosco também nas nossas transmissões. Vamos que vamos. E aí, com esses nomes, torcedor já estava em êxtase. Super animado. É time para disputar título ou não? Que não venham todos. Mas que vem a maioria desses nomes aí. Caio, Jorge, o atacante. Arthur Cabral, Júnior Santos. Repito, Minas, zagueiro, Matheus Henrique. Cuetiá, volante. Matheus Henrique, volante. Que jogou no Grêmio, está no futebol italiano. Michel, atacante. Meu Deus, é só jogador Série A. Você está louco, né, Roberto Caúcho? Você que gosta desses nomes. Falar aqui do SEAC, Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, é que a Câmara Municipal de Betim está oferecendo agora os serviços de mediação de conflitos e resolução de demandas e direitos do consumidor por meio do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão. O SEAC, os agendamentos podem ser feitos pelo telefone trinta e um código de área, anote aí, vinte e dez, três, quatro, cinco, nove, vou repetir, trinta e um código de área, vinte e dez, três, quatro, cinco, nove, de segunda a sexta, das nove às dezessete horas. Câmara Municipal de Betim. Muito bem. E o time? Fernando Seabra está preparando. Ah, eu fiz na enquete de ontem, quem você escalaria na vaga de Arthur Gomes, que está vetado, assim como de Neno também, mas vem jogando lá o Rafa Silva, entra sempre o papagaio. Verão, João Pedro, Robert, o pessoal está votando mais no Verão, dizendo que é hora de testar o Verão. Câmara, está dado o recado aí, é com você, você que decide. Está com moral com o Pedrinho, está com moral aí com a SAF, você falou isso lá na Itatiaia, não foi? Pelo menos é o que está repercutindo aí na imprensa. Muito bem. Eu concordo, hora de testar o Verão. Se falou hoje em Matheus Pereira, em definitivo, o anúncio oficial. Gente, calma, se não for hoje, vai ser amanhã ou vai ser a qualquer momento. O Pedro Lourenço, o Pedrinho, já disse há muito tempo, desde quando ele foi lá à Goiânia, para aquele jogo com o Atlético Goianiense, que está tudo certo. Com Matheus Pereira, está tudo certo. Estão só terminando os detalhes aí do contrato, né? Muito bem. É o nosso 10. E o Pedrinho trouxe a Codilá, agora mais um anunciante para o Meião, hein? Para o Meião. A gente esperava do Ronaldo antes, patrocinadores, né? Marcas que nunca chegavam. E com o Pedro Lourenço está chegando. Chegou a Vilma, agora está chegando a Codilá. E outros mais virão para o Cruzeiro. Que aí o homem vai ter mais bala na agulha para bancar realmente as contratações. Ó, mas o sócio do futebol tem que aumentar, gente. Vocês têm que se mobilizar por aí. E o público será ótimo para o jogo com a Universidade Católica do Equador, na quinta-feira, às nove da noite. Vamos transmitir. Aldo Ferreira estará direto lá do Mideirão e toda a nossa equipe. A narração do narrador das multidões, Wellington Ferreira. O Cruzeiro aumentou a carga para 50 mil, pediu aumento de carga para 50 mil, de 45 para 50 mil. O que equivale a dizer que a casa estará cheia. Uma vitória simples, uma vitória simples. Dará a classificação direta ao Cruzeiro, deste Grupo B da Sul-Americana, a próxima fase. Então, ó, está tudo azul, está tudo azul. Com esses nomes, eu estou entusiasmado. Dê o seu pitaco, o seu palpite. Caio Jorge, Arthur Cabral, Júnior Santos, Mina, Matheus Henrique, Coedjan, Michael, nomes especulados. Alguns desses deverão vingar. Alguns desses aí, né, enfim, um ou outro aí vingando. Aí dá para acreditar em título, não dá? Concorda comigo ou não? Mas dê o seu pitaco e dê a sua opinião. Não mais, ó, bom restante de terça-feira e sempre juntos aqui no pedacinho que a galera gosta. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste